Olá, meus caros, como estão? Espero que tudo bem. No vídeo anterior, nós vimos uma reação minha ao Rodrigo Lourenço, o grande vencedor do The Voice Portugal 2022, no qual ele interpretava uma canção inspirada num lindo poema de Cecília Meirelles, um poema chamado Naufrágio. Na verdade, é um fado que a Amália adaptou deste poema de Cecília Meirelles e é um poema muito sofrido, muito bonito, muito intenso e, de certa forma, este poema me reflete um tantinho a vida de Cecília. Eu ainda pretendo fazer outros vídeos a homenagear a Cecília, a falar um bocadinho da vida dela, mas eu só gostaria de esboçar mais ou menos um pouco do sofrimento, da dor e das perdas da vida dela, para que vocês percebam um bocadinho deste poema. E eu também vou recitá-lo, assim como eu disse no vídeo anterior. Bom, então a Cecília, ela foi a última filha de um casal de portugueses. A mãe dela é nascida na ilha de São Miguel. O pai dela, na verdade, não é bem português, mas é filho de portugueses. O pai dela é Carvalho, a mãe dela é Benevides. E o pai dela, três meses antes dela nascer, faleceu. Todos os irmãos mais velhos também haviam falecido. E a mãe de Cecília, quando ela tinha apenas três anos, também perdeu a vida. Eram períodos muito difíceis, no final do século XIX, muita pobreza em Portugal. Muitos migravam para o Brasil, para o Rio de Janeiro, em busca de uma melhor vida. Mas o Rio de Janeiro também, a receber muitos imigrantes de várias nacionalidades, também não oferecia condições sanitárias consideráveis, boas. Então Cecília foi criada pela avó a conviver com estas perdas. Ela lança o primeiro livro de poemas e um pouquinho depois ela casa com o portugueses. Com este senhor português, que inclusive era um artista plástico, ela teve alguns filhos. Todavia esse senhor falece e deixa ela desamparada, com filhos, sem família. A avó dela também já havia falecido. Então ela teve uma vida muito difícil, muito dolorida. Ela também enfrentou um cancro. E teve vários dramas pessoais. Mas foi uma mulher, assim, incrível, com uma mente aberta, com muito amor pelas raízes. Eu descobri, inclusive, ontem, que ela, muito vinculada às suas raízes, né? Às Ilhas dos Açores, especialmente à Ilha de São Miguel. Ela se comunicava, se correspondia intensamente com um senhor, que também é escritor, chamado Armando Cortes Rodrigues. Cecília também foi tradutora do hebraico, do francês, do italiano, do alemão, do inglês. Ela também visitou a Índia. Ela sabia alguns dialetos e línguas, se não me engano, da Urdu e Persa. Então ela foi uma mulher fabulosa, uma mulher muito corajosa e à frente do tempo. Então ela realmente tem muito a minha admiração. E este poema, o Daufrágio, como vocês vão ver, ele mostra isso, né? Ele mostra as dores, as batalhas, as perdas. Mas é um poema muito lindo, é muito inspirador e sensível, e realmente combina muito com o fado. Não é à toa que a Mária Rodrigues gostava e identificava-se muito com Cecília Meirelles, duas grandes mulheres. Pus o meu sonho num navio, ou então Naufrágio, que é o fado cantado por Amália Rodrigues, baseado neste poema de Cecília Meirelles. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos, colore areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso, para fazer com que o mar cresça, e meu navio chegue ao fundo, e meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas. Meus olhos secos como pedras, e minhas duas mãos quebradas. Bom, como prometido também no vídeo anterior, eu falei para vocês que eu trabalhei numa eletiva, lá no Brasil, com uma turma do 9º ano. E foi uma experiência muito bacana, trabalhar especialmente com poemas. Esta eletiva, ela falava da lusofonia, então nós trabalhamos com muitas músicas, com pessoas a falar em diferentes sotaques, a nossa língua portuguesa, e também trabalhamos com poemas. Numa entrevista posterior, numa avaliação com os estudantes, uma das atividades que eles preferiram foram justamente a recitação dos poemas. Aliás, vou deixar aqui, ou aqui, para vocês, a ligação desta experiência que eu tive com eles. E este poema da Cecília Meirelles, que eles recitaram, também foi cantado por uma cantora portuguesa, que nada tem de fadista, mas uma cantora que foi muito popular na década de 80 e 90. Música Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva, Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. Não sai se brinco, não sai se estudo, você sai correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, isso ou aquilo. Não sai se brinco, não sai se estudo, se sai correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Se é isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. Bom dia, meu nome é Gabriel e hoje a gente vai visitar o pôr em uma de Cíceres de Merenzes. Ou isto ou aquilo. Ou se tem a chuva e não se tem o sol. Ou se tem o sol e não se tem chuva. Ou se põe a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não se sobe aos ares. É uma grande pena que ainda não possa estar no mesmo tempo em dois lugares. Ou guarda o dinheiro ou não compra o doce. Ou se compra o doce e não guarda o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. Vivo o dia inteiro escolhendo. Não sei se brinco ou estudo. Não sei se fico correndo ou me trampou. Mas ainda não consigo entender. Qual o melhor, se é isto ou aquilo. Não sei se fico correndo ou me trampou. E foi uma experiência muito interessante. Pois é um poema bem infantil. Um poema de questionamentos infantis. Mas muito interessante. Muito musical. E para você que é professor e está aqui assistir. Eu indico muito que vocês trabalhem com poemas, pois é algo que realmente incita a curiosidade, também aguça a sensibilidade e acredito que a pessoa, quando ela interpreta um poema, ela vai muito mais profundo no aprendizado e também nos sentimentos. Eu acredito muito que a aprendizagem faz mais sentido quando nós nos emocionamos, quando nós nos envolvemos mais com ela. Por isso eu costumo trabalhar com obras literárias, com poemas, com textos escritos, mesmo sendo professor de história. Afinal, aquele autor também refletiu o tempo em que ele viveu. Então é muito favorável, é muito interessante trabalhar com o poema, que é uma arte. É uma arte que envolve também a interpretação, envolve a eloquência, envolve a inspiração. Então eu indico muito que vocês trabalhem com a recitação de poemas, com a produção de poemas e também que apresente poemas diversos aos seus estudantes. Eles com certeza vão gostar. E também, por exemplo, quando nós fazemos um jogral, fazemos uma recitação em conjunto ou um coro, também há o envolvimento deles num trabalho em grupo, que é muito positivo. Eles gostaram muito, eles ficaram um pouquinho nervosos, afinal eles foram filmados e eles também, infelizmente, não tiveram muito tempo para ensaio. Tiveram apenas um dia para ensaio, se reuniram no período da minha aula e da aula da professora Rita. Mas eu acredito que eles foram muito queridos, eles foram motivados e também gostaram de fazer isso que nós propusemos. Bom, então eu espero que vocês gostem, não esqueçam de comentar, de partilhar este vídeo, se tiverem vontade, de apertar o gostei, se não é inscrito, inscreva-se, agradeço a atenção e envio um grosso abraço. Até mais! Tchau! 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 Tchau!